Adereços para ver o que está a acontecer. Parabéns ao Burkina Faso, Mali e Níger. A central nuclear vai ajudar o país a satisfazer as suas necessidades energéticas. De acordo com os dados de 2017, Moçambique tem mais de 100 bilhões de pés cúbicos de reservas comprovadas de gás e cooperação econômica entre a Itália e Moçambique. A propósito, o grupo italiano possui conjuntamente mais de dois terços do projeto. O Burkina Faso está a fazer coisas incríveis que esperamos de um país africano como a liderança jovem. Ibrahim Traoré acaba de assinar um acordo com a empresa russa Rusatom para construir uma usina nuclear no Burkina Faso. A central nuclear vai ajudar o país a satisfazer as suas necessidades energéticas. E o acordo foi assinado pelo ministro da Energia e Minas na sequência de um pedido feito por Ibrahim Traoré ao presidente russo durante a semelha Rússia-África em São Petersburgo, em julho. Traoré escolheu a Rússia depois da sua relação com a antiga potência colonial, a França, se rompeu. Enquanto a Rússia se esforça para quebrar o isolamento ocidental devido ao conflito na Ucrânia e expandir a sua influência em África. Então, é realmente uma ótima notícia porque, como sempre digo, não adianta apenas falar que quer transformar o país ou fingir que as coisas estão mudando. Dizendo, sou novo presidente, quero mudar o país, as coisas irão melhorar, mas no final do dia, nada muda. Queremos mais ações do que palavras, porque afinal, as ações devem falar mais alto que as palavras. Sabemos que o Burkina Faso é um dos países menos eletrificados do mundo, mas com lindas e mais acolhedoras pessoas. E essas lindas pessoas terão agora acesso à eletricidade. O acordo inclui o desenvolvimento de infraestruturas, tecnologias nucleares, equipamentos médicos e agrícolas, assistência na segurança e proteção nuclear, entre outras coisas. Eu sei que muita gente pensa que por ter uma junta militar na liderança, o Burkina Faso não vai prosperar. Não sei porque as pessoas tendem a pensar que para se ter inteligente tem que se ter mestrado, doutoramento, PhD. E por mais que seja sobre ser inteligente ou obter diplomas na universidade, acho que ser moral é mais necessário do que um pedaço de papel nas mãos. Porque se a sua moral e seus valores não estiverem alinhados com as boas coisas do país, você pode ter tanto doutorado quanto quiser. O seu país vai sofrer porque a sua moralidade está em outro lugar. E mais importante, a sua lealdade estará alinhada com outras pessoas em vez com seu próprio povo. Então, esse projeto é ótimo porque, de acordo com os dados de 2019, o cabagem energético do Burkina Faso era dominado por biocombustíveis e resíduos, com os produtos petrolíferos a representar um terço do fornecimento total de energia. Em 2020, apenas 11% da população tinha acesso a gás natural e 21% tinha acesso a eletricidade, tornando o Burkina Faso um dos países menos eletrificados do mundo. Sim, este país semi-árido com mais de 20 milhões de habitantes tem uma capacidade instalada de geração de energia de pouco mais de 420 megawatts. E agora, tal como os vizinhos Mali e Níger, estão a reforçar os laços com a Rússia, especialmente na cooperação energética e militar. E mais uma vez, meus amigos, é ótimo ver a comunicação e a cooperação desses países africanos que recentemente se libertaram, estar a desenvolver-se nesse momento. Todo mundo tem direito à eletricidade, todo mundo devia ter eletricidade. A eletricidade é muito importante em 2023, quase tudo o que você faz depende dela. Quer dizer, para você assistir a esse vídeo nesse momento e obter essa preciosa informação sem filtrar, precisa de eletricidade, você precisa de energia para usar o seu telefone ou laptop. Precisamos de energia para a indústria e para os negócios, mas infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas em África não tem acesso à eletricidade. Países como o Níger, com tanto urânio, exportam-no para a França. A França, com urânio exportado do Níger, gera eletricidade que, por sua vez, vende a outros países europeus. E as próprias pessoas do Níger não têm eletricidade, dormem no escuro, e 18% das pessoas que possuem têm de importar eletricidade vinda da Nigéria. E muitas pessoas na Nigéria nem sequer têm acesso à eletricidade, dormem no escuro. Enquanto isso, o governo nigeriano gera muito dinheiro com a venda de energia ao Níger. Sim, é uma loucura. Então, penso que para desenvolvermos, a primeira coisa que temos de fazer é criar infraestruturas. Precisamos de infraestruturas decentes, e vejo que este governo está claramente a caminhar na direção certa. Cooperação elétrica com os russos, o que você acha? Eu acho que é realmente um bom passo rumo à eletrificação desse lindo país africano. Mas, por que cooperar com a Rússia? Porque, obviamente, você precisa de alguém que te respeite, e até agora, os russos mostraram respeito aos africanos. Parece que não querem problemas ou te dizer o que deves fazer para ter apoio. Não se importam com a sua situação, seus parlamentos, sua constituição, suas leis. Isso não é da conta deles. Ao contrário de alguns países que vêm para a África e querem lhe dizer como viver sua vida. Quem deveria ter permissão para se casar? Quem deveria ter permissão para fazer o quê? Literalmente, micro-gerenciar toda a esfera da sua vida. É por isso que digo que é uma notícia muito boa, porque incentiva as pessoas a verem que existem formas de alternativas de vida. Obviamente, existem pessoas que estão a criticar esse projeto, dizendo que querem a eletricidade renovável. Você sabe que o mundo está transitando para a energia mais limpa, e quer se livrar da energia nuclear. O Burkina Faso precisa de um tempo para desenvolver primeiro. Precisa ganhar algum dinheiro, assim como o Ocidente faz. O que está a acontecer aqui é muito interessante. O Ocidente usa combustíveis fósseis, usa todo tipo de eletricidade, todo tipo de energia para desenvolver a América e a Europa. Mas quando os africanos usam a mesma energia para desenvolver a África, eles negam. Não devemos usar porque cria problemas para o nosso planeta. E isso não faz sentido, e vou dar alguns exemplos um momento. Mas a realidade é que quando eles usam gasolina ou petróleo para ganhar dinheiro, ninguém fala isso. Usam a borracha para criar pneus, ganhando tanto dinheiro e enriquecer drasticamente. Usam a energia nuclear para obter a eletricidade e desenvolver a indústria. Ninguém diz absolutamente nada. Mas uma vez que os países africanos tentam fazer a mesma coisa para desenvolver o continente, eles dizem. Ah, você precisa parar com isso porque precisamos criar um mundo mais limpo. Eles podem fazer certas coisas porque são a Europa e a América. E nós, os africanos, não podemos. E quando fazemos, está errado. Neste exato momento que estou falando, a Alemanha ainda está a comprar carvão da África do Sul para sua energia nuclear. Enquanto toda a gente pressionou a África do Sul a não produzir energia ou eletricidade utilizando essas fontes. O Ocidente pressionou a África do Sul a parar de usar carvão e energia nuclear, porque não é bom para o meio ambiente. Mas as mesmas pessoas criticando estão a comprar carvão da África do Sul para produzir energia na Alemanha. Então, a Alemanha pode fazê-lo, a África do Sul não, porque é moralmente errado. O Uganda foi instruído a parar um projeto que estava para impulsionar a sua economia devido às mesmas preocupações. Há alguns anos, o Uganda iniciou o desenvolvimento de um grande projeto petrolífero, o oleoduto do petróleo bruto da África Oriental. Descobriram muito petróleo em Uganda. Precisavam encontrar uma maneira de exportá-lo no mercado global. Então, cooperaram com a Tanzânia e concordaram em criar oleodutos vindo de Uganda para a Tanzânia para serem exportados usando o mar. Este oleoduto de 1.400 quilômetros se estenderia de Lago Albert, em Uganda, até a costa do Oceano Índico, na Tanzânia. Eles sofreram muita pressão vindo de países europeus, dizendo que o projeto deslocaria milhares de familiares, ameaçaria os habitantes da vida selvagem e aumentaria as emissões de carbono. Então, eles não puderam colocar o projeto em prática porque destruiria o habitat dos animais, a fauna e a flora e assim por diante. Em outras palavras, estão basicamente dizendo o seu projeto vai render muito dinheiro, destruir animais, casas e não é bom para o seu povo. O que significa que a Europa se preocupa mais com os animais e o povo de Uganda do que os próprios ugandenses, que lucrariam com esse projeto, gerando empregos e oportunidades para as pessoas. De acordo com os dados de 2017, Moçambique tem mais de 100 bilhões de peixes cúbicos de reservas comprovadas de gás e a ENI, o grupo energético italiano, a ExxonMobil, a CNPC da China, a empresa energética portuguesa GALP e a Korean Gas Corporation, tiveram um projeto para explorar o gás. Mais uma vez, nesse mesmo período, o Ocidente diz que o mundo não deveria desenvolver novos projetos de gás natural e que este projeto de Moçambique deveria ser interrompido. E acrescentaram, o desenvolvimento de grandes depósitos de gás ao largo da costa de Moçambique poderá não impulsionar a economia do país como previsto. Mas nem todo mundo estava contra o projeto, por exemplo, a Itália e a China. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse durante uma visita ao chefe do grupo energético italiano, ENI, que os campos de gás descobertos em Moçambique representam uma enorme oportunidade para o desenvolvimento do país. Após uma reunião com o presidente Nunes, Meloni disse que a ENI é o melhor exemplo da cooperação econômica entre a Itália e Moçambique. Concordamos com o presidente de Moçambique que os campos descobertos na costa do norte de Moçambique são uma grande oportunidade para o desenvolvimento desta nação e também para fortalecer o nosso relacionamento. Estima-se que o campo de gás localizado na bacia offshore do Rovuma contenha 500 bilhões de metros cubos de gás natural. A ENI, controlada pelo governo italiano, é operadora do projeto flutuante de gás natural liquefeito, que tornou Moçambique produtor e exportador global de GNL a partir de novembro. A propósito, o grupo italiano possui conjuntamente mais de dois terços do projeto, juntamente com a ExxonMobil e a empresa chinesa CNPC. A empresa energética portuguesa GALP, a Korean Gas Corporation, e a petrolífera estatal moçambicana ENH, são os parceiros minoritários com apenas 10% de participação cada. Meloni disse que 70% do fundo climático da Itália, ou cerca de 3 bilhões de euros, são reservados para a África. Ela disse, A Europa tem um problema de abastecimento de energia, enquanto a África é potencialmente um grande produtor de energia. Se juntarmos as duas coisas, podemos construir um futuro diferente de cooperação entre os nossos continentes sobre energia, mas também sobre matérias-primas. Tanto para dizer que a sua visita foi breve, mas produtiva. As empresas italianas que operam em Moçambique, também que trabalham com alguma vocação para poder ver o conteúdo local, para imponderar os moçambicanos, porque só assim nós podemos evoluir. Transformação da matéria-prima dentro do país, para o gás doméstico e o gás natural, para que haja uma quantidade que explique a existência desse gás. Mas isso não é só a nível da visita com a Itália, mas é a filosofia que estamos a construir no nosso país. Algumas pessoas não têm muito expectativa com essa parceria, e de acordo com Friends of the Earth, a maior parte do gás será exportada para a Europa, mas os investimentos limitados em fontes renováveis não aumentarão acesso à energia para o povo moçambicano. O que você acha? Mais uma vez, adereços para ver o que está a acontecer. Parabéns ao Burkina Faso, Mali e Níger, que ensinaram um acordo de energia nuclear com a Rússia, que irá beneficiar esses países e avançar um passo de cada vez. Obrigado por assistir e vejo você no próximo vídeo. Tchau. E não esqueça de partilhar. Partilhe com seus amigos e familiares. nos ajuda a crescer. Obrigado. Tchau.